DJ Guizinho, copia não comem DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelos, modelão, caralho Aê, tenta copiar, mas copia direito Quem tá no toque é ele mesmo, DJ Will P. Aê, tenta copiar, mas copia não comem DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelos, modelão, caralho Aê, tenta copiar, mas copia não comem DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelos, modelão, caralho Aê, tenta copiar, mas copia não comem Não pense em mim, me apaixonei na sua botada Na minha jota, baby, é só uma acertada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Não pense em mim, me apaixonei na sua botada Na minha jota, baby, é só uma acertada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Só tu cadão rolando até de madrugada Aê, tenta copiar, mas copia não comem DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelos, modelão, caralho Aê, tenta copiar, mas copia não comem Aê, tenta copiar, mas copia não comem Eu já tô gamada Aê, tenta copiar, mas copia não comem Legenda Adriana Zanotto